O que temos de fazer é ser iguais a nós próprios, mantermos todos os nossos princípios, os nossos valores e um estado dentro do campo. Depois podemos esperar um avançado muito forte, com grandes valias individuais e também, corretivamente, uma equipa em crescente. Tem uma estrutura clara de 4-4-2, depois tem ali muitas variações com o posicionamento dos avançados que tendemos a considerar que, por vezes, faz o terceiro médio e sabemos exatamente aquilo que o Alberto procura dentro daquela que é só organização coletiva, potenciar ao máximo as qualidades individuais dos seus jogadores. Mas, acima de tudo, olhar para nós, aquela que é a nossa ideia, aqueles que são os nossos princípios, os nossos valores e colocar isso dentro do campo e irá-nos pelos três minutos. Os nossos valores são sempre fundamentais quando ajudam a equipa, quando há apoio. Em momentos difíceis do jogo podem ser eles, já disse isto várias vezes, a colocar a bola dentro da baliza à adversária e evitar que a bola entre na nossa baliza. Os nossos valores têm essa força e, naturalmente, juntos, conseguimos ser mais fortes. Os nossos valores têm essa força e, naturalmente, juntos, conseguimos ser mais fortes. Obrigado.